Olá! Os pais sempre querem o melhor para suas crianças. Saúde e acidente são uma preocupação desde a mais tenra idade. Mas com cuidados e prevenção, muita coisa pode ser evitada. Você que tem filhos entende do que eu estou falando? Mas sabe o que fazer? Saiba mais! A CIDADE NO BRASIL Os acidentes domésticos na infância. Vamos conceituar isso porque nem sempre a gente entende o que são acidentes. Pois é. Os acidentes são situações bem adversas que acontecem. Você não quer que ele aconteça, mas ele acontece. Mas tem uma coisa muito importante. Grande parte dos acidentes é possível que você previne os acidentes. E você prevenindo eles não acontecem. E eles acontecem por quê? Eles acontecem por falta de prevenção. A criança está sozinha às vezes, não tem atenção, falta a própria atenção dos pais com a criança. Às vezes negligência, né? Negligência também, mas eu diria mais uma falta de cuidado mesmo com a criança. Já que a gente está falando de criança, qual é o período da fase infantil? Olha, a pediatria hoje compreende a criança do nascimento, ou antes até do nascimento, até ela chegar à idade de 18, 19 anos de idade. Então esse é o conceito de pediatria, tá? Vamos então para a participação de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Meu nome é Bruno Santos, cidade de Tupã, São Paulo, interior. Eu gostaria de saber quais são os acidentes mais comuns que ocorrem no lar. Olha, os acidentes mais comuns na infância, em casa, são as quedas, os ciberpiscinos, os afogamentos, são as pancadas, as quinas, os móveis, né? O choque elétrico, queimaduras, principalmente as queimaduras. E dentro do lar, quais são os cuidados que devemos ter? Dentro do lar, para evitar queimaduras, principalmente, é uma coisa muito importante, o fogão. O fogão sempre tem que ter uma grade de proteção no fogão. Hoje em dia já vende pela internet proteção de fogão, é uma coisa muito importante. Nada de cabo de panela. Nada de cabo de panela para o lado de fora. Primeiro que a criança não é para estar na cozinha. Cozinha não é lugar de criança. A criança é para ficar fora da cozinha. Sempre você botar um portãozinho fechando a cozinha, tá? A criança só entra na cozinha, você não vê nada. Todo mundo sentado, conversando na cozinha, tudo bem. Mas se tiver fogão ligado, a criança não é para ficar na cozinha. Esse é um acidente muito comum, que a criança derruba a panela em cima dela, com água, com qualquer outra coisa. São queimaduras extremamente graves. A outra causa também de acidente em casa, são as tomadas. Toda casa que tem criança, as tomadas devem ser colocadas. Principalmente se você puder colocar atrás de um móvel, seria ótimo. E se não puder, coloque protetor de tomadas em todas as tomadas. A criança realmente vai pegar alguma coisa, principalmente quando ela começa a engatinhar. Ela vai descobrir que aquele buraquinho que tem na parede dá certinho no dedinho dela ali. E se ela encontrar o grampo de cabelo da mamãe e for botar ele no buraquinho, aí o choque é inevitável. Ainda mais que nessa fase são super curiosos, né? Todos, todos são super curiosos, todos querem aprender tudo e observar tudo. Experimentar também tudo. Então isso é muito importante. E quais são as crianças que são mais vulneráveis a acidentes domésticos? Até 3 anos de idade, elas são extremamente vulneráveis. Depois disso, elas já começam a ter um entendimento maior. E aí os acidentes já passam a ser diferentes. Em caso de acidente, como agir? Os pais, eles têm que ser os primeiros a ficarem calmos, tranquilizar a criança. Nem sempre o acidente acontece, o pai e a mãe estão em casa. Às vezes o acidente acontece, quem está em casa é a babá ou a pessoa que cuida da criança, o cuidador da criança. Então essas pessoas devem ser instruídas de como proceder. Primeiro, se for uma queda grande, a criança está lá no chão, caída em uma altura um pouco maior, essa criança não deve ser removida. Deixa ela no chão, você tenta chamar o socorro, sempre chamar um socorro, tá? E aí depois que você chamar esse socorro, que esse socorro chegar, ele vai tirar essa criança do chão, saber como que faz, com material próprio. Porque fazendo isso, você evita que às vezes a criança tenha uma lesão medular, tá? Você evita isso. Se for uma coisa pequena, mas sempre avisar aos pais o que aconteceu, tá? Os pais têm que estar avisando para os pais poderem cuidar da criança. E chamando atenção, quando o pai estiver no trabalho e vem para casa, não venha correndo não, porque senão ele faz um acidente com ele. Além do acidente da criança, é um acidente com o pai. Sempre manter o equilíbrio, né? Isso, manter o equilíbrio. Continuando essas questões práticas, né? O que fazer em caso de engasgamento? Olha, se a criança engasgar, é muito comum você engasgar, não só a criança, mas adulto também, restaurante, qualquer outro na hora da comida, você tem que fazer o seguinte. Primeira coisa, dá um aperto, vamos dizer assim, uma linguagem bem prática, um aperto assim no tórax da criança, fica por trás da criança, pega a criança para dar um solavanco na criança e dá às vezes uma bateria nas costas. A criança consegue eliminar. Se não conseguir, é uma emergência o mais rápido possível. Se o pai não estiver em casa, chama o vizinho, uma pessoa que possa levar a criança a uma emergência o mais rápido possível. E se ela se intoxicar com algum produto? Aí tem que ser diretamente ao pronto-socorro, porque existem associações e trabalhos que mostram exatamente que droga, o que é que vai fazer com cada uma substância que ela se intoxicou. Cuidado com remédio, essas coisas. Não, remédio não é para ficar embaixo do armário, remédio é para ficar em cima e fechado com chave. Material de limpeza também, nada de colocar nenhum material de limpeza embaixo na pia. Isso na casa, toda casa deve ter uma prateleira em cima com cadeado que fique fechado e tudo guardado naquele local. E com relação a remédios, também ter cuidado com relação a automedicação, né? O pai se sente médico e a criança está com uma dor de cabeça, com uma dor ali e ele mesmo pode aplicar? Não pode, isso é uma coisa muito inocente sim, mas se tiver com uma febrezinha, ele já sabe, o pediatra já passou, se tiver febre, detal, medicamento, tantas gotas, ele já sabe, ele pode até fazer, mas se tiver a orientação de um pediatra, nunca sozinho. Em casos de sufocamentos, né? Algumas coisinhas na casa podem provocar isso. A sufocação, ela pode ser por vários motivos. Primeiro, o saco plástico. Isso é extremamente comum e é importante que não se deixe criança brincar com saco plástico. Todo saco plástico deve ficar guardado no lugar fora do alcance da criança, tá certo? Outra causa de sufocação também, às vezes a criança brincando, ela coloca alguma coisa no pescoço, lençol, fralda, qualquer coisa dessa, ela sufoca. E tem uma coisa que aqui no Brasil é comum também, né? Aquela persiana vertical, ela tem uma cordinha, né? Que fica lá. A criança, às vezes, é que fica sempre atrás do sofá, você bota o sofá na frente da cortina, a criança sobe ali, a mamãe saiu, foi atender o telefone, a criança caiu, botou o cordão da persiana no pescoço. Ela morre asfixiada. Então, aquele cordão da persiana vertical, ele tem que ficar sempre em cima, preso, que a criança não tem acesso a ele. Quais os primeiros socorros em casos de afogamentos dentro de casa? Olha, os afogamentos mais comuns dentro de casa, nós temos afogamento pelo balde, afogamento na banheira, afogamento também no vaso sanitário, tá? Tem muita criança pequenininha, ela abre o assento sanitário, ela vai pegar a mãozinha na água e ela cai no vaso sanitário, e ela morre afogada no vaso sanitário. Outro caso de afogamento também é o balde, que você bota água para limpar qualquer coisa. A criança cai dentro do balde, não consegue sair, tá? Então, qualquer afogamento, nesses casos, deita a criança no chão, de barriguinha para baixo, dar massagem frequente nas costas da criança, dando massagem, tá certo? Para eliminar a água, né? Para tentar eliminar a água, né? E chamar o socorro de imediato. Enquanto você está fazendo, está chamando o socorro e dizendo que é um caso de afogamento, tá? Agora temos a participação do Lili Correia, da Rádio Líder FM, em Punta Porã, Mato Grosso do Sul. Acidentes domésticos acontecem todos os dias, principalmente com as crianças. Qual cuidado precisamos ter com relação à casa que tem piscina? É, muito boa a sua pergunta. A casa que tem piscina, primeiro, essa piscina deve ser isolada. A criança não deve ter acesso a essa piscina. Às vezes se coloca uma proteção, uma rede de proteção em cima da piscina, mas aquela rede de proteção não é suficiente, porque a criança vai ao meio da piscina, aquela rede pode baixar e a criança pode se afogar. Então, a criança, primeiro, a criança não é para ficar sozinha. Sempre tem uma pessoa dentro de casa, a porta que dá acesso à piscina é fechada, uma grade fechada também. E se a criança estiver na piscina, sempre tem que ter alguém olhando aquela criança. Ninguém pode tomar banho na piscina sozinho, sempre tem que ter outra pessoa olhando, porque você pode bater uma cabeça, cair, qualquer coisa. E a criança pequena, ela não sabe nadar ainda, ou se souber, às vezes ela não consegue. Ela cai na piscina, cai de mau jeito, às vezes não consegue. Então, tem que ter sempre alguém tomando conta dessa criança. Quando se tem uma festa ou qualquer coisa, várias crianças na piscina, sempre é bom colocar um salva-vidas na beira da piscina para ficar olhando a criança, tá certo? Então, isso é muito importante. E na hora de sair de casa, já que estamos falando da parte externa da casa, né? Na hora de sair de casa para ir para a escola, quais os cuidados no carro? Ah, sempre se a criança é pequena, colocar na cadeirinha, se ela for maior, num boosterzinho, ou se for a criança maior, sim, de segurança. E nunca andar com a criança na frente. Nada no colo também? Nem pensar. A criança já deve sair do hospital, da maternidade, numa cadeirinha. Tá? Nada de colocar, não, eu vou levar a nenê no carro, porque eu vou colocar... Não, você tem que ter uma cadeirinha para sair do hospital. E o período de férias, geralmente, é o mais comum que ocorrem os acidentes domésticos? Olha, os acidentes domésticos acontecem, primeiro, em famílias numerosas, mais frequentes em famílias numerosas, segundo, quando tem meninos, mais do que meninas, e terceiro, finais de semana, feriados e férias, tá? Lembrando que não existe parquinho seguro. Todo parquinho para criança, ele merece atenção. A criança pode cair do escorrego, pode balançar e bater com balanço na cabeça de outra, ou cair do balanço, então, sempre o parquinho, ele não é seguro. Não existe parquinho seguro. Parquinho, quer dizer, é uma brincadeira, a criança tem que brincar, mas sempre sob a supervisão de uma outra pessoa. E também cuidado com esses brinquedos em locais, né, próprios para crianças, em que empresas promovem. Tem que ter cuidado. As empresas promovem, sempre tem que ter um pai ou a mãe do lado. Por favor, criança, não é para entrar. Deixa ela lá na piscina de bolinha, sozinha, não. Ela pode ser pisoteada, ela pode cair de mau jeito, conseguir levantar, não é? Então, tem uma série de coisas que acontecem com crianças nesses brinquedos. Então, tem que ter muito cuidado. Vera, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E é muito bom falar sobre esse assunto, porque as pessoas têm que estar ligadas, sabendo que esses acidentes existem. Não são utopias. Eles existem mesmo. Então, você sabendo que eles existem, você pode fazer uma prevenção melhor. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.